Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas para a nossa próxima aula. A aula do dia 13 do mês 8, que é o mês de agosto de 2020, quinta-feira. Bom, então peguem o livro didático, abram lá na página 17 e coloquem a data de hoje, 13 de 8 de 2020. Vamos ver o que pede nesta atividade? Observe a seguir os nomes das partes do corpo humano. E aí? Olhos, boca, nariz, mãos. Quantas partes do corpo aparecem aí? Quatro, isso mesmo. Agora, pense em como você pode usar cada uma dessas partes do corpo humano. Represente essas situações com desenhos. Desenha uma situação para cada parte do corpo aí apresentada. Então, olha lá. Eu falei dos olhos. Então, para que nós usamos os nossos olhos? E aí, o que vocês acham? Quando estamos lendo um livro? O que mais? Tem várias situações que nós usamos os olhos, não é mesmo? Então, vocês irão ir aí conversando com a família de vocês sobre isso. Bom, e aí nós iremos fazer um desenho bem bonito dentro desse retângulo. Então, olha lá o que a Tia Tata desenhou. Um livro. Eu uso meus olhos para ler um bom livro, não é mesmo? E vocês? Também para livros? Ou vocês falaram outra coisa? Se falaram outra coisa, podem estar desenhando, tá bom? Agora, no segundo retângulo aqui, nós usamos o nariz para quê? E aí? E aí? Sentindo o perfume dessa flor. E vocês? Bom, olha lá. Eu desenhei aqui, eu cheirando uma flor, tá vendo? Uma criança, né? No caso, cheirando uma flor. Sentindo o perfume maravilhoso de uma flor. E vocês pensaram a mesma coisa ou não? E aí? Se não pensaram, podem desenhar aí dentro o que vocês falaram para a mamãe ou para o papai aí. Combinado? Bom, agora, nesse terceiro retângulo, nós iremos desenhar alguma coisa relacionada à boca aí. Nós usamos a boca para quê? O que vocês acham? Para mastigar. Mastigar o quê? Algum alimento, não é mesmo? Para falar. Bom, eu desenhei um abacaxi. Então, eu usei a minha boca para comer um abacaxi. E vocês? Nós usamos a boca para mastigar, para comer, né? Para falar. Isso mesmo. Vocês pensaram a mesma coisa que eu ou não? E aí? Então, façam o desenho do que vocês imaginaram aí que vocês utilizam a boca. Por último, as mãos. E aí, hein? Para que vocês utilizam as mãos? E aí? Pensem aí, discutam com a família de vocês. Nós usamos as mãos para quê? E aí? Pensaram? Bom, a Tiatá colocou, ó, para escrever. Verbo. Então, eu seguro o lápis e escrevo. E vocês? Utilizam a mão para quê? Dá para fazer várias coisas com a mão, não é mesmo? E aí? Vocês pensaram a mesma coisa que eu ou não? Se pensaram, pode estar desenhando o lápis. Se não pensaram, desenhem aí o que vocês imaginaram que vocês podem usar com a mão. Combinado? Bom, agora lá na página 18, vocês irão colocar a data de hoje. 13 de 8 de 2020. Observe as cenas a seguir. Explorem as imagens. Então, olha lá. O que vocês estão vendo nessas imagens? Me conta. Na primeira imagem, o que está acontecendo aí? O menino tirou o sapato, né? A meia. O que ele está sentindo, será, hein? Cheiro bom ou cheiro ruim? O que vocês acham? Ruim, né? Eu acho que ele está sentindo, ó, um chulé. E na outra imagem? Olha lá. O que vocês estão vendo nessa outra imagem aqui? Uma menina sentindo um cheiro bom ou ruim? Bom, né? Cheirando a flor. E que parte do corpo que elas estão usando aí para sentir esse cheiro? O nariz. Isso mesmo. Então, ó, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre cheiro bom e cheiro ruim? Então, olha lá. Aqui são cheiros bons. Olha lá. Aqui é uma moça sentindo o perfume, ó. De um bolo. Alguma coisa gostosa. Hum, que delícia, não é mesmo? O cheirinho do café também é muito gostoso. Do perfume. De um bolo. Hum, a hora que nós colocamos o bolo para fazer, vem aquele perfume maravilhoso, não é mesmo? Dá até água na boca. Vontade de comer, né? E nada melhor que tomar banho, ficar cheiroso, bem cuidado, limpinho, não é mesmo? Isso mesmo. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa aí, de mais algum cheiro que vocês amam, vocês comentem aí com a família de vocês, combinado? E vão conversando. Agora, um cheiro ruim. Olha lá. Tem uma moça tampando até o nariz. Porque é bom, é gostoso cheirar coisas com cheiro ruim? Não, né? Então, olha, nessa primeira imagem aqui, o que está acontecendo? Uma meia com chulé. Olha lá. Por isso que temos que tomar banho e cuidar muito bem do nosso corpo, hein? Depois, nessa imagem aqui, ó. Um cesto de roupa suja. Indo para a máquina para ficar com um cheiro muito gostoso aí de sabão em pó, de amaciante, não é mesmo? E aqui, o que está acontecendo nessa imagem? O cheiro do lixo e o lixo. Ele tem um cheiro bom ou ruim? Ruim, não é mesmo? Isso mesmo. E aqui, nessa outra imagem? A moça está assim. O que será que está acontecendo, hein? Um mau hálito. É por isso que nós podemos ficar sem escovar os dentes? Não. Nós temos que escovar os dentes todos os dias. Depois de todas as refeições. E na hora que acordamos, não é mesmo? Se não, ficamos com um mau hálito. E ninguém gosta. Não é mesmo? Então, temos que cuidar muito bem da nossa boca também. E por último aqui, também, um outro lixo, né? Com comidas estragadas. Comidas estragadas, cheira bom ou cheira mal? E aí? O que vocês acham? Também não cheira bem, né? Então, sempre temos que jogar dentro de um saquinho e colocar dentro do seu lixo. Não é mesmo? De acordo com cada item. Bom, então, se vocês lembrarem mais alguma coisa que tem um cheiro ruim. Vocês falam aí para a família de vocês. Conversem. Tá bom? Bom, então, vamos voltar lá na página 18. Além das mãos, que outra parte do corpo está sendo usada nas imagens? Então, olha lá. Eu perguntei sobre que parte do corpo que estava sendo utilizada aí, não é mesmo? Então, nós usamos as mãos e... E... Para sentir esse cheiro bom ou ruim? O nariz? Isso mesmo. Então, olha lá. Pinte o nome dessa parte do corpo. Então, vocês usaram a boca ou o nariz? O que usamos aí para sentir esse cheiro bom e ruim? A boca ou o nariz? O nariz. Isso mesmo. Então, faça um X, ó. Em cima aí da palavrinha nariz. Começa com N e termina com Z. Agora, vamos escrever o nome do sentido que usamos para sentir diferentes odores. Lembra que na outra unidade nós falamos um pouquinho de cada sentido? E aí? Vocês lembram que sentido é o nariz? Que usamos para sentir aí cheiros? E aí? Tem visão, tato, olfato, paladar. E aí? Qual dessas nós usamos? O olfato. Isso mesmo, ó. Para sentir odores. Diferentes cheiros. Bom, ruim, médio. Não é mesmo? Nós utilizamos o olfato, ó. O nariz. Então, pausem o vídeo e escrevam aí, ó. Olfato. Isso mesmo. Olha lá. A tia Tá falou dos odores, ó. São cheiros ou aromas? É o que eu falei. São cheiros bons, médio ou ruins. Combinado? Bom, agora lá na página 19 é uma tarefa. Vocês também irão colocar a data de hoje. 13 de 8 de 2020. Vamos pesquisar como o nosso nariz consegue sentir diferentes odores? Quais cheiros conseguimos sentir com o nariz aí, hein? E aí? E aí? Para que serve o nariz? Então, façam as pesquisas aí com a família de vocês. Conversem sobre os cheiros bons, ruins. Não é mesmo? O que vocês acham que tem cheiro bom? O que vocês acham que tem cheiro ruim? Para que serve o nosso nariz? Não é mesmo? Bom, agora faça com a sua turma um registro coletivo do resultado da pesquisa. Então, vocês irão pesquisar aí com a família de vocês. E chegar a uma conclusão. Combinado? E aí, vocês irão escrever aqui dentro desse retângulo. Bom, será uma escrita cópia. Então, eu preciso da ajuda da família. Conforme vocês forem pesquisando, conversando aí sobre os cheiros, né? Os cheiros que conseguimos sentir aí, os odores. Vocês escrevam no suporte e deixem a criança copiar aqui dentro. Combinado? Bom, crianças, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima. Um beijo!